Fala galera, agradeço por ver mais um vídeo aqui no meu canal, hoje galera vamos jogar aqui mais um Braw Braw E hoje galera, é... Hoje o Cake Strike vai ajudar junto com nós Ele está aqui normalmente Ele falou assim que queria me convidar, mas eu vou convidar ele Porque ele é mais fácil Então vamos lá né, ele aceitou Agora vamos esperar o meu irmão né, vim Vamo lá Pronto, já está todo mundo aqui Vambora E eu vou com o velho mesmo O velho Melhora os próximos dias depois, vamo logo Então, bora jogar galera Mais um Braw Braw O Cake Start na área Vamo lá Na verdade o Cake Start está na área aqui né Ele está com a Shelly Morreu Meu irmão está com... Rico E nós acabou de morrer E nós acabou de morrer O Cake Start nasceu Ele está indo na frente com a Shelly Morreu Eu estou tentando fazer uma... Toma E eu estou metendo todo mundo para a vala Eu morri Morri de novo Eu não posso ir para a frente cara Eu já sei, vou fazer uma estratégia Eu vou aqui Vamos ver Taca ali Carai Não vai perder Olha o Cake Start cara O Cake Start morreu Vai ali Vai ali Ai porcaria Vai ali Vai ali Vai ali Vai ali Vai ali E aí Bora encurralado Vai aí Vamos lá É encurralado To pronto Eu não vou com o Véi não O Véi, ele é bom Mas eu vou com ele não Eu vou com a Collet O Kaique ainda tá indo na tela de resultados ainda Vamos esperar né Ele voltou Pronto, vamos embora de novo, vamos na partida Agora nós vamos no encurralados Então bora lá galera Quem tiver gostando do vídeo Quem tiver gostando do vídeo, se inscreve no meu canal, beleza? E deixa o like, porque eu preciso de muito like, beleza? Então se inscreve no meu canal, quem tá gostando do vídeo do Brawl Stars Se inscreve no canal do Kaique Start, beleza? Se não aparecer pra vocês, vem aqui nas minhas inscrições que ele vai tá Então se inscreve no canal dele também Tá meio travado, mas vambora sim Meio ainda fala né Tá travado pra caralho Sai fora, coach Esse vidor tá travadão pra caralho Que ideia, senão ela morreu Pega, 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 pega Dois Vamos no futebol agora Lembrando galera, deixa o like, se inscreve no canal Se inscreve no canal do Kickstart, beleza? Vamos lá Kaique Pega uma, pega uma Porcaria Ah não, 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 não Gosto de uma puta Michel marcou um gol Gosto de uma puta E aí Boa 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 Vai, 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 vai. Ah, mano, o coach, velho. Não! Galerão. Mata ele, vai. Mata ele, Kaique. Vai. Morreu? Morreu. Boleiro. Vem cá, o filho da porta. Saquinha. O que é que eu preciso? Ah, o coach. Isso, eu morri. Não, Kaique, porra. O coach. Então há um... Mata. Socorro. Ah, meu gelo. Meu gelo. Tira a bola, meu gelo. Foi, foi, foi. Nossa senhora. Não, não, não. Não, não, não. Não. Ai, eu vou chorar, cara. Sério. Puta puta. Ah, mano. Vamos ver aqui, um baú. Tem um baú aqui. Um baú grátis. Beleza. Não. Eu vou com esse cara, porque ele é assim... Quando os caras for pegar a bola, ele tá com os caras pra longe. Então vamos ver. O super dele, né? Ó. Ó. Ah, velho. Eu achei que o coach era um... Eu fui burro demais. Fui burro. Eu fui burro. Eu fui burro demais. Alguém nasceu? Não nasceu. É o Kaique. É o Kaique. É o Kaique. Porcaria. Ó. Pronto. Soprou tudo... Soprou todo mundo pra longe. Me ajuda, hein, Michel. Atira. Já vai atirando, cara. Eu quero marcar o gol. Michel, me ajuda, viado. Caique, o coach é pra longe, Kaique. Obrigado pela bola. Obrigado pelo tiro, Michel. Leveu um tiro? Sair! É, né? E quem disse que vocês vão me ajudar? Jura! 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 Ah, eu preciso amar com o gol. Não manda todo mundo. Vai longe. Vai. Vou lá, Kaique. Vamos lá, hein. Joga a bola, Kaique. Ahu! Mais um gol. Não. É foda. Eu tenho uma missão gay. Dá a bola. E então isso aí, galera. Se vocês estão gostando muito, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Deixa o like. Se inscreve no canal do Kaique Start, beleza? Então, compartilha aí com seus amigos aí o vídeo. Se vocês gostou. Então, faz... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.